DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas De bike na minha quebrada, quando eu passava ela dava risada Antes eu mexia com ela, mas ela nem olhava na cara Hoje de 660, ela quer sentar Só vou pegar uma vez e depois eu vou largar Hoje quero adrenalina, também quero ostentar De xc na pista, nós vai acelerar Pra disfarçar o olho vermelho, nós coloca maluco, acha a voz Você quer colar comigo, porque hoje eu tô de meia onda Antes eu te dava bola e você não me deu valor Pode ter certeza que pra mim o mundão girou Hoje o mundo girou, hoje o mundo girou Hoje o mundo girou, olha onde o pai chegou De bike na minha quebrada, quando eu passava ela dava risada Antes eu mexia com ela, mas ela nem olhava na cara Hoje de 660, ela quer sentar Só vou pegar uma vez, só vou pegar uma vez e depois eu vou largar Hoje quero adrenalina, também quero ostentar De xc na pista, pra disfarçar o olho vermelho, nós coloca maluco, acha a voz Você quer colar? Você quer colar comigo, porque hoje eu tô de meia onda Antes eu te dava bola e você não me deu valor Pode ter certeza que pra mim o mundão girou Hoje o mundo girou, hoje o mundo girou Hoje o mundo girou, olha onde o pai chegou Hoje o mundo girou, hoje o mundo girou Hoje o mundo girou, olha onde o pai chegou Hoje o mundo girou, olha onde o pai chegou Hoje o mundo girou, olha onde o pai chegou Obrigado.